fala fala meu povo sejam todos muito bem vindos eu sou daniel fábio está pensando agora mais um vídeo aqui no nosso canal mais uma oferta pra você um veículo rodoviário vem junto comigo a gente conferir este modelo hoje dia 20 de março de 2022 vamos conferir este que é um john bus 400 né um veículo que a versão panorâmica veículo ano e modelo 2000 carro aí com chassi Scania k 124 e b é um veículo da versão aí 6 por 2 trocadão um veículo bonito possui rodoar janela de correr ar-condicionado veículo bem original parte dianteira todo os vídeos aí escurecidos né é o famoso ld né é um low drive aí possui aquela a bancada acima ali da cabine do motorista veículo com muito charme muito é que eu posso dizer muita classe nenhum carro muito bonito não foi falado aqui pelo proprietário a qualidade dos pneus né se está meia-vida se são pneus novos mas aqui é um frente é que um veículo muito bonito e imponente né parte de anteiro não tem nada para fazer é um carro aí de pintura muito inteiro possui uma porta independente para o motorista detalhe aí da parte de anteira com os faróis com aquela máscara é cromada né que dá todo um charme nessa versão da buscar essa safra da buscar aí com certeza é a mais top que a fábrica buscar já fabricou né parte interna do modelo a gente vê o detalhe da poltrona olha só são 44 poltronas carrão e 100% poltronas reclináveis nessa configuração ele só que que reclinação em que reclinação meus amigos veículo com encosto de perna né a gente faz toda a diferença aí em viagens longas veículo muito alinhado possui cinto em todas as poltronas parte interna toda alinhadíssima a gente vê o detalhe as poltronas todas com o tecido original buscar né são 44 pontos como eu tinha falado lá o fundo possui geladeira banheiro todo na cortina também além do ar-condicionado gerando perfeitamente na parte interna um carro show de bola mesmo parte interna sem soma de dúvidas nessa configuração em 44 lugares tem um espaçamento bem bacana entre poltronas outra foto pegando ali as poltronas da frente ali né do low drive pegar aquela poltrona as melhores pontos para se viajar aí no ld né que ela lá frente do vídeo você tem uma visão bem bacana mesmo a gente vê até a televisão de tubo que que bacana de ver isso aí é o que denuncia a idade do veículo né a televisão de tubo o carro bem alinhado de poltrona bem de tudo mas tem a televisão de tubo aí para denunciar a sua idade né vamos juntos conferir o preço agora né o preço dessa máquina é de 140 mil reais pessoal veículo está lá no paraná no município lá de rio negro quem quiser entrar em contato e negociar essa bela máquina só clicar aqui no primeiro link na descrição do nosso vídeo e falar diretamente com anunciante do veículo sempre ressaltando que nosso canal não possui nenhum vínculo com anunciante do modelo nós trazemos essas oportunidades somente como entretenimento pra você que gosta de anos assim como eu de buscar essas belas máquinas diariamente e trazer pra você ver beleza agora comente aqui quero saber a sua opinião joga bola para você você falar o que você achou deste modelo eu particularmente gostei muito um veículo bem bacana bonito alinhado né rodas de ferro possui ar-condicionado bem completo parte interna reclinação show de bola e semileito basicamente né 44 gás um carro aí que vale a pena de fato conferir espero que tenham curtido se você curtiu deixa aquele jóia pra gente se inscreva no nosso canal compartilhe nossos vídeos você já inscrito é muito obrigado demais por sempre nos fortalecer aqui no nosso canal beleza um forte abraço e até a próxima oportunidade e aí